Boa tarde, estou aqui fazendo a caminhada na pista da Avenida Henrique Badaró, Portugal, bairro Buritis, um lugar que beneficia não só os moradores daqui, mas de toda a região. Eu quero, como usuário dessa pista de caminhada, agradecer aí o vereador Elvis Cortes por solicitar junto à Prefeitura a revitalização, como vocês estão vendo. Está sendo feita a pintura aqui. Obrigado vereador por mais uma vez nos representar junto à Prefeitura de Belo Horizonte solicitando melhorias aqui para a nossa região. Um abraço.